Fala Chips! Fala Chips! Fala Chips! Mais um, mais um, mais um, mais um pro quad. Ah é, tinha que ser o escudeiro cagado, né véi? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Moleque, buffaram esse negócio aqui ó, buffaram o Crossbow. Não joguei ainda, mas parece que virou um negócio doidão, então vamos dar uma olhada aqui como é que tá esse trem. A classe que eu vou usar é essa daqui, ele vira tipo uma Sniper, mas não é bem uma Sniper, né? Mas vocês entenderam. Segundo cabo, esse braço do meio aqui, laser, mira e o Slider of Engine pra carregar mais rápido, beleza? Então é basicamente isso aí, só vamos. Eu vou puxar a playlist de... dos mapinha pequeno porque não vai rolar não jogar isso aqui nos mapa grande, véi. Ou inclusive os dias desse foninho de celular aqui estão contados, que eu comprei um fone de... um fone ó. Comprei um microfone... bom. Um microfone bom, véi. Tipo, não é os... sabe? Não é os mais top não, mas... Mas nessa faixa de preço eles tá até que bom, véi. Essa semana deve chegar se tudo der certo. Galera, inclusive, tô fazendo lives todo dia. Mentira, não é todo dia. É de segunda a sexta. Segunda a sexta. Três da tarde, ó. Eu quero ver você lá. Você mesmo. Ou, você pode falar o que for. Esse trem aqui pode ser um cocô, que realmente é. Mas que é estiloso é, mano. Isso aqui é estiloso pra caramba, véi. Time, é o seguinte. Tô contando com você, hein. Tem um vagabundo aqui. Ou! Hoje não, hein. Ó, ó! Aí sim, hein. Não tinha ninguém vendo você, não, véi. Nossa, véi. A minha mira tá... A minha mira tá uma merda. Mas... Eu tô gostando disso aqui, véi. Parece que eles deram uma bufadinha no tempo de reload dele. Uh! Uh! O terceiro, o terceiro, o terceiro. Ah! Eu tô vivo ainda, eu tô vivo ainda. Mano! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, te mente, te mente, mano! É o seguinte. Uh! Meu Deus! Bora, 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 bora. Dá licença. Mano, os caras não param de vir por ali, não, véi. Eu vou até ficar aqui um pouco, ó. Vixi, isso que vai dar merda. Uh! Vem, vem. Você não precisa da ajuda. Precisa de um peidinho, precisa de uma granadinha, né? Senão não dá conta. Vou subir aqui no shill. Puf! Caralho! Caralho! Uh! Vem, é safado. Cadê os caras? Nossa, dancei. Errei a facozinha também. Errei a facozinha também, hein? Errei a facozinha também. Uh! Bro! Que redão, hein? Dá licença, mano. Só vem. Não, 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 não. Me recuso. Como que isso não acertou, mano? Uh! Boa, 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 boa. Tem... E aí? Tá bom? Você tá gostosinha aí? Mano. Olha as ideias do cara, velho. Vem. Uh! Não tem problema, não. Toma. Mano, vai ter uma galera aqui tão grande. Nossa senhora, velho. Eu vou tentar matar os caras. Ah, agora ferrou, mano. Me stunar aqui. Ai! Não! Boa, teammate. Salvou demais. Cara, eu vou dar a volta aqui, porque esse aqui vai dar merda, mano. Tô sentindo isso. Uh! Tem um cara me perseguindo. Ai! Moleque, quase. Bora, galera. E aí, champs? Bão ou não? Mano, vai ter... Mano, vai ter... Não, não é possível. Cara, eu achei que ficou fortinho. Ficou gostosinho jogar com isso aqui. Tipo, não é aquela arma mais forte do mundo, sabe? Mas assim, dá pro gasto, entendeu? Vem aqui! Meia hora perseguindo o cara, o cara vira. Oh, meu Deus. Cara, é muito satisfatório, véi. Acertar os caras. Muito, muito gostosinho. Pegamos um VTOL, mano. Bota a hell, mano. Pode ter vazado aqui, mano. Nossa, nunca ouvi tantos manos na mesma frase, mas beleza. Vamos deixar esse... Uh! 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 Vamos deixar esse de lado. Eu vou mandar o VTOL aqui no... No Headquarters, véi. Vou tentar pegar mais uns streaks aqui, mano. Ai! Ó o cara aqui, teammate. Uh! Não, vou soltar esse aqui agora, não. Carrega aí. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Ah! Não, mas beleza. Tá suave. Tá suave. Pegamos um streakão em cima dos caras e tal. Vou tentar pegar mais um aqui. Vamos ver se sai. Nossa, mano. Esse VTOL tá arregaçando, véi. Que que é isso? Ultra kill. Meu Deus, que arregaço é esse, véi? Tô amassando os caras. Bom, véi. Tem uns loucos aqui, ó. Boa. Vagabundo ali em cima. Eu não vou me aventurar, não, véi. Vou embora. Não me acerte, por favor. Eu vou fugir desse escudeiro aqui, mano. Tô fora. Nossa, fodeu. Perdi mais um VTOL, véi. Tô triste. Fala, champs. Fala, champs. Fala, champs. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um pro quad. Ah, é. Tinha que ser o escudeiro cagado, né, véi? Oh, meu Deus. Estragou meu negócio aqui, mano. O que esse cara tá fazendo? Ele errou, mano. Meu Deus. Vambora. Ah, não é possível. Cara, eu tô indignado do regaço que eu dei nesses caras, mano. Que que é isso, véi? Fala, meu consagrado. Ai! Ih, não deu. Ficar esperto com os caras aqui, ó. Vem aqui. Oh! Nossa, que vacilo, cara. Só de boa ir no cantinho, né, seu safado? Porra, mano. Não, teammate. Roubaste. Roubaste-me aqui, ó. Bora chegar no shill aqui, ó. Chegar na caladinha, na caladinha. Não cai em mim, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Uh! Ô, Gi, não. Ô, eu não faço ideia de onde os caras tão spawnando, véi. Achei. Ó um louco ali. Vaza. Isso aqui é minha. Os caras lançaram um Wilson aí e capturaram o bagulho. E não! Viraram o jogo, mano. Agora que eu fui ver. Que bosta, hein? Alguém destrói esse negócio, pelo amor de Deus. Mano. Ninguém tem termita, ninguém tem bosta nenhuma, véi. Que que é isso? Nós já perdemos mesmo, né? Já perdemos mesmo, né? Ó, conseguiram segurar ali mais 20 segundos. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. 52 kills, mano. É, eu comecei no regaço, mas... Consegui manter, não. Aquele segundo vetor que eu perdi ali, véi. Foi o que fez a diferença. Se tivesse conseguido aquele, talvez a gente tivesse ganhado ainda. Nossa, e o teammate entra na frente, a flecha acerta o cara. E papo a minha kill. Não! Mano do céu, eu tô no meio dos caras. Não! Venha, seus safadinhos. Não, 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 não. Nossa, véi. É o seguinte. Eu queria pegar pelo menos umas... Umas mitadinhas aqui, mas não vai dar, não. Já passou a... Uh! Toma. Toma. 6 segundos só, véi. Consegui me pegar o negócio na cagada. Gente, se for a partida, se você gostou, dá um like aí. Tamo junto demais. A gente vai voltar com os vídeos aí, normais, né? E deem sugestões de vídeos aí. Bora fazer umas séries bem loucas. E é nóis. Valeu. Parou. E fui.